Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos estar falando quais os melhores titãs pra você estar upando em 2023, tanto pra dungeon, pra masmorra, tá bom pessoal? Quanto pra competição das guerras, tá bom? A competição das guerras. É muito importante esse vídeo aqui, principalmente pra quem é iniciante ou pra quem já é intermediário e até mesmo pra quem é avançado, porque vai ajudar você a fazer a masmorra. E antes de a gente começar o vídeo, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal e deixar aquele seu like. Também depois você pode compartilhar o vídeo com seus amigos da guild, pessoal, tá bom? Eu vou deixar em todos os idiomas aqui legendas, então os gringos aí podem assistir também, tá bom? Então vamos ver aqui, pessoal. Olha só aqui, é o meu farm diário, tá bom? É o meu farm diário, tá bom? 330, 450, já cheguei aqui até 700. Então é importante a composição dos times que eu vou mostrar nesse vídeo pra você tá fazendo aqui, ó, 3 mil, 6 mil por dia, tá bom pessoal? E aí você ganha muito gold. Quanto mais você faz, mais gold você ganha. Esse pontinho que eu tô fazendo aqui, eu tô tirando aqui uns 5 milhões de gold por dia, pessoal. É muito gold e ajuda muito pra você crescer os seus personagens. Você tá upando os seus heróis. Você precisa de gold pra um monte de coisa nesse jogo, tá bom? Hoje aqui eu fiz 390, tal, de boinha. Acho que dava até pra avançar mais um pouco, mas eu parei, tá bom, pessoal? É, então vamos ver aqui. Bom, pessoal, eu quero também compartilhar com vocês a minha posição na Dungeon. Olha aqui, esses caras onde que estão? 71 mil já o nível. Eu tô no 12 mil, tá aí subindo. É, você vê aqui, eu tô na posição 28, tá? De 50. Vamos ver aqui a minha posição. Então eu tô aqui, certo? Daqui a pouco eu vou já chegar entre os vigésimos, que eu tô indo a passos largos com essas dicas que eu vou mostrar no vídeo. Por isso que é importante. Você vê aqui que o meu poder de titã, pessoal, olha só, nem tô entre os 50 melhores de força. Mas a minha posição na Dungeon está entre os 50 melhores, porque o segredo é o que eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo, tá bom, pessoal? Esse é o segredo pra vocês se dar bem, tá bom? Então, essas dicas que eu vou dar agora é muito importante pra vocês tá indo longe na Dungeon E também fazer um time bom pra você tá lutando na guerra também Que você precisa ter um time forte na guerra, senão eles vão te tirar da guerra, tá bom, pessoal? Ninguém é bonzinho com ninguém. Você tem que já, desde o começo, escolher o time certo Porque senão você vai ficar fora da guerra. Eu falei outro dia que eu tava fora da guerra global Porque eu tô fazendo essa inversão já faz um tempo e me tiraram da guerra, tá bom? E eu espero que isso não aconteça com vocês. Então, prestem atenção nesse vídeo. Então, pessoal, pra você ter sucesso na Dungeon ou na Masmorra Você precisa focar nos titãs de terra e deixar eles mais fortes que os outros todos. Principalmente nem que você tenha que subir aqui a silva que é a ruinzinha, tá bom? Por que, pessoal? Se você... Ó, o meu aqui tá 378, tá bom? Vamos ver aqui o meu de água Olha só Então, o de água tem que ser o segundo, tá vendo? 389 Ele tem que tá mais fraco do que o de terra E o de fogo mais fraco que o de água, tá bom? Porque aí você vai ter combinação de partidas na Masmorra Com mais titãs de fogo contra água E eles são praticamente imortais, tá bom? Porque eles vão se curando, nós temos dois melhores de cura aqui, tá bom? E eles vão se curando E na combinação que eu tô atual Eu vou ter mais, como o meu de água tá mais forte Então eu vou ter mais terra contra fogo E fogo contra água, tá bom? Se você deixar o da terra mais forte Você vai ter mais batalhas de água contra fogo E fogo contra terra, tá bom? Só que aí os seus titãs de água vão estar toda hora se curando E você pode escolher entre o fogo e a água Você escolhe água e ele sai com a vida cheia Na minha combinação atual, tá bom, pessoal? Como o meu de água é o mais forte Acaba caindo mais terra contra fogo E fogo contra terra Então, se eu escolho a terra Ela acaba perdendo vida A Valon cura, mas não é o suficiente Se eu escolho o de terra O Moloch já perde bastante vida Que os de fogo, se eu escolho de fogo Ele acaba perdendo muita vida Eles são os titãs que têm menos vida E eles também perdem muito aqui, tá bom? Aí morrem muito rápido Os de terra são os titãs que têm mais vida Mas Eles não são tão fortes quanto os de água, tá bom? Eles também têm um de cura O de fogo não tem nenhum de cura, certo? Então por isso que você tem que deixar o de terra mais forte Para ter mais combinações aqui de titã da água Na masmorra, tá bom? E aí você vai ter mais chance de ir mais longe na masmorra Então, pessoal, vai Foca em subir Prioridade aí para o seu time, ó Vai fazer um time, pessoal? Bota aqui, ó Os três super titãs Tá bom? Olha só Os três super titãs É regra número um, tá bom? E aí depois você bota aqui Você pode botar um tanque Aqui o pessoal está usando muito esse time Por causa justamente, por causa da Dunjung Quando você vê esse time aqui É o pessoal que está fazendo Dunjung Bastante pontos, tá bom? Você pode botar aqui a A nova Você pode botar até a balão aqui, tá bom? E fazer um segundo time Você pode fazer aqui também, tá bom? Mas O O ângulos aqui Ele precisa ser bem forte também Porque ele causa bastante dano, tá bom? Ele causa bastante dano E ele acaba destruindo Na masmorra O time inimigo muito fácil Então, pessoal Você tem que focar no time certo Para você subir Para você se dar bem Tá bom, pessoal? Eu não sabia lá atrás Como seria essa combinação E eu fui aprendendo Também conversando com meus amigos da guild E hoje eu já sei que eu estou Agora eu estou subindo aqui Os meus titãs de terra Para eles ficarem mais fortes Que os meus de água, tá bom? Eu acabei subindo muito O Sigurd aqui Porque ele era healer E aí eles ficaram muito fortes Então agora eu tenho que subir aqui Esses dois aqui Mais esse Para É Chegar Aqui Então eu quero deixar o Éden aqui Mais forte Que o Iperion E o Araji, tá bom? Para Ter eles mais fortes E eu ir mais longe da torre Na dungeon Do que eu mostrei para vocês Que esse vídeo aqui Era mais para alertar vocês, tá bom? Mostrar aí Quais Vocês devem focar Principalmente que é iniciante Para você Não se dar mal Então esses aqui São os principais Titãs Que você tem que Focar aí Tá bom, pessoal? Os principais aqui Acho que está faltando aqui Não, é Depois aqui também Aí entra os tanques Tá bom, pessoal? Os dois tanques também, tá? Então aqui, ó Está aqui a primeira linha Mas esses dois aqui São as prioridades Tá bom, pessoal? Esses aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Até aqui É a prioridade Para o seu sucesso Aí depois você Com esses aqui Você monta o seu time Tá bom, pessoal? Então vamos aqui Vamos ver como é que está O meu time aqui, tá, pessoal? Vamos ver Então, eu estou aqui Tá vendo? Eu fiz 390 Vamos ver como que está aqui, ó Então aqui, ó Apareceu os quatro titãs É bom que a gente pode ver Todos eles Olha só, pessoal Então, ó Aquilo que eu falei para vocês Olha só Como é que está aqui O meu time Nesse Olha aqui O de fogo Já morreram, tá bom? Eles são muito fracos Então a gente tem que evitar Usar o de fogo Olha só O uso de água Então, todos É Com a vida cheia Olha aqui, meu Angus Como está de vida, tá bom, pessoal? Então, pessoal Eu posso entrar nessa batalha aqui E ganhar, tá bom? Vamos ver a batalha? Vamos ver Bom, pessoal Então a internet travou Eu vou tentar de novo No auto battle aqui Para a gente ver, tá bom? O melhor mesmo É no manual, tá? Eu gostaria de mostrar Mas está travando Olha aí Olha só O meu arage, pessoal Tu vê que eu fiz automático O meu arage Ele estava com pouca vida O Hyperion já curou ele Olha só Tá bom? Já está com a vida cheia de novo E assim a gente vai seguindo Tá bom, pessoal? Vai seguindo, tá? Vai seguindo E cada andar A gente vai ganhando muito gold Olha só Aí aparece que Titã de água Então eu vou ter que usar o de fogo Ele não tem resistência Por isso tem que fazer aquela combinação Que eu falei Para trocar Aí eu vou ter que escolher aqui Tá certo? Se eu botar automático de novo Vamos ver se ganha Olha só Tá vendo? Ganhou de novo, pessoal Eles ganhou Se eu estivesse no manual Eu teria pego mais vida aqui Mas o jogo está travando aqui no emulador Tá bom? Porque o computador está quente Está muito calor hoje E aí não dá para fazer a batalha Agora é só a opção que chegou para mim Tá vendo? É isso aqui que eu falo para vocês, pessoal Poderia ter aqui Um Titã de fogo contra água Se o meu Titã de terra Fosse mais forte que o de água Então aqui a gente teria a opção de fogo E a opção de terra contra água Estaria aqui E aqui seria Titã de fogo Eu iria com o de água E eu escolhi o de água Que ia passar tranquilo Esse é o segredo Tá bom, pessoal? Está vendo aqui? Por isso que tem que deixar o de terra mais forte Depois o de água Depois o de fogo Aí aqui a combinação Em vez de ser terra e água Seria terra e fogo E eu iria com o de água Ia ganhar facinho Tá bom, pessoal? Olha só Ia ganhar facinho Certo? Então, pessoal Tá? Essa é a combinação certa aí para você Eu vou tentar fazer uma batalha aqui Para vocês verem Tá bom? Não está fácil Está travando Se não der Aí eu Se travar Eu vou encerrar o vídeo assim mesmo Tá bom? Quando eu ficar um youtuber rico Daí eu vou Que não está de fácil, né? Aí eu vou comprar um computador melhor, pessoal Mas está difícil Ó O Angus morreu, pessoal Já era Não consegue mais avançar Na Dungeon sem o tanque Tá bom? Já era aqui Essa provavelmente seria O meu último andar agora Tá bom? Por isso que eu já parei Certo? Eu ia chegar até uns 400 e pouco E não ia ser mais Não ia mais, ó Tá bom? Esse é o problema Tá dando uma curadinha ali E acabou, tá bom? Então aqui, ó Morreu, pessoal Se eu conseguir mais uma luta só Esse time já vai desintegrar, tá bom? Porque a Avalon não é um tanque, tá? Ela é um suporte Então ela não vai estancar pro time Tá certo? Ó Aqui já iria morrer Eu até vou mostrar pra vocês verem Vou até botar só no manual Na automática aqui, ó Pra gente já ver Olha só Até foi, tá bom? Daí Mas tu vê, cada vez agora Daqui pra frente É só ir morrendo, tá? Então, pessoal Eu vou até terminar esse andar Olha só Vou terminar esse andar Olha só o Titan de Fogo O Arage aqui Em dois já vai forte E aí você pode ir curando ele de novo Olha só, tá bom? Então, pessoal É... Olha só quantos eu vou ganhar de Gold Olha só Mais 740 mil, tá bom, pessoal? Mais 740 mil Então eu já ganhei aqui Uns 5 milhões de Gold de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por favor, não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o seu like Obrigado por assistir Tá bom? Deixe o seu comentário O que você achou desse vídeo Se ajudou você ou não Tá bom? Até mais Um abraço Obrigado por assistir Valeu same time E aí E aí E aí Tchau.